A sensação é o melhor possível, né? Porque é um clube que eu sempre sonho em jogar. Todo atleta aqui, principalmente no futebol brasileiro, sonha em jogar na Fluminense, chegar na Série A. E graças a Deus hoje eu tô aqui, me senti muito exagerado de estar aqui. Também é mais um sonho que eu tinha, né? E se Deus quiser, mais na frente aí eu vou conseguir realizar. Mais um objetivo que eu buscava, jogava no Maracanã. Se Deus quiser, eu vou conseguir realizar esse sonho aí. Eu gosto muito do estúdio do Marco Júnior, né? Um cara veloz, habilidoso, sabe fazer gols. Eu sou atacante, eu gosto de jogar pelo lado esquerdo. O torcedor pode esperar diminuir a garra, a determinação. É isso aí, vou partir com os caras e vamos que vamos. Torcedor do Fluminense, peço a vocês que apoiam o clube. É isso aí, tamo junto com a faseada, podem contar comigo aí. E aí E aí E aí E aí E aí